Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Batidores da Mecânica, e hoje estamos começando com a Hilux 4x4, afinal de contas nós somos o BDM 4x4, mas não exclusivamente 4x4, porque vocês perceberam que essa semana estávamos movidos a gasolina, entendeu turma? Se é a primeira vez que você está vindo aqui galera, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, dê essa força para a gente aí, comentem, comentem, façam comentários, beleza galera? Toyota Hilux, atendendo ao pedido de um inscrito, vou fazer um vídeo de troca de óleo do motor da Hilux pessoal, qual que é o procedimento aqui na Águia Automecânica para esse serviço tão importante da manutenção? A troca de óleo dentro do período correto é de suma importância para a evida útil do carro, e como vocês sabem, temos a troca de óleo do motor que é a tradicional que todo mundo faz, e temos também a troca de óleo de câmbio, que é muito negligenciada por muitas pessoas e fabricantes, pois eu não sei de onde eles tiraram a ideia que óleo de câmbio é eterno, e não é pessoal, óleo de câmbio não é eterno, nenhum fluido é eterno, todo fluido vai sofrer desgaste, vai sofrer contaminação, porque o mecanismo que ele lubrifica solta material, solta metais, e é esse metal que contamina o óleo, beleza turma? Então começando agora, vamos ver como que é o nosso procedimento de troca. Pessoal, como vocês viram aqui, o Eugênio e o menino chinês, eles estão discutindo sobre a forma de uma folga na suspensão, então mesmo que é uma troca de óleo, aqui na Águia Atomecânica a gente faz checagem de suspensão, freio, correia, luzes, lubrifica o veículo e faz reaperto, lubrifica as portas e vidros, beleza? E daqui a pouco a gente vai ver ele soltando o óleo e trocando os filtros, galera. Então, acompanhemos esse serviço com o milionário e menino chinês no comando do ataque. Milionário esse ano está impossível, galera, ele está agarrado na orelha, mordendo no nariz, cara. Pensa no homem que está impossível, meu Deus do céu. Ó o Messia. Pessoal, mais uma dica de um milhão de dólares aqui da Águia Atomecânica. Essa Hilux tem uma característica especial, galera, ela tem kit altura na suspensão. Kit altura, ele como já diz o nome, ele eleva a altura da suspensão. Dá uma olhada no kit aqui instalado, ó. Inclusive a gente instalou esse kit aí, tá? Esse é fabricação, confecção, instalação da Águia Atomecânica com o engenheiro milionário, garrado na orelha, mordendo no nariz, que coloca e faz, turma. E aí, pessoal, o cliente reclamou de folga na roda. Aí você coloca o carro no elevador do elevador e levanta. A suspensão quando tem aquele carro, você não fica forçada. Perceba que a roda, pessoal, ó, ela não tem folga alguma, tá vendo? Você olha assim, tá o balanço normal ali, não tem uma folga, não tem nada. Mas vamos baixar, ó, na roda, ele mexeu aqui na roda, novamente, ó. Não tem folga. Vamos baixar o carro agora e fazer uma simulação como se fizesse no solo, com o macaco. Deixa na altura de trabalho do veículo. A gente coloca o macaco na bandeja, abaixa o veículo e faz como se fosse uma simulação no solo, como se o carro estivesse na altura de trabalho dele. Pra gente fazer uma avaliação da folga na suspensão. E, lembrando, pessoal, todo esse procedimento aqui está sendo feito numa troca de óleo, tá? Essa aqui é a troca de óleo da Águia Automecânica. É como sempre digo, busque trocar óleo numa oficina ou numa empresa que faça uma troca de óleo, que já faça aquela checagem básica de itens de segurança e coisas do tipo. Olha aqui, pessoal, agora. Olha a folga dessa roda. Apenas tirando o peso, a pressão que aquele calço, kit altura, coloca na roda. É por isso que, às vezes, você vai e levanta no elevador, ergue no elevador e não vê a folga. Vai lá, gente, deixa eu ver onde está essa folga. Aí, turma, no terminal de direção, ó. Pivô, tá bom? Cubo? Pivô, em cima tá, a mão dela debaixo. E o cubo dela, como é que tá? O cubo tá bom. Tranquilo? Viu, pessoal? A diferença, um pequeno detalhe que faz uma diferença muito grande. Se você olha só no ar, não, tá firme a suspensão. Libera o carro, olha o terminal com folga. Então, pessoal, existem essas pequenas particularidades da manutenção de veículos 4x4, tá? Se tem kit altura, se não tem, se tem pneu, enfim. Coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia aqui. Mas vamos seguir aqui com a troca de óleo da Águia Automecânica. Se inscreve no canal aí, turma. Se inscreve, dá like no vídeo. Comentem, comentem. Eu vou, estou pensando em fazer, pessoal, um vídeo de respostas só no sábado. Beleza? Então, esse vídeo aqui eu vou mandar no sábado amanhã, no ar. Então, será o vídeo com respostas no final. E vou separar, pessoal, umas 5 respostas no máximo. As melhores respostas, as mais curtidas. Aliás, as melhores perguntas, as mais curtidas ou as mais pertinentes ao nosso tema aqui. Beleza? Bora lá! Pessoal, e seguindo então com a nossa troca de óleo, agora vamos passar para a troca de filtro, turma. O filtro de ar, como vocês estão vendo, o alojamento do filtro de ar foi removido. Ele é removido e será lavado para ser instalado aqui, turma. O filtro de combustível, idem. Menino chinês já está trocando o pré-filtro ou pós-filtro. O filtro secundário ali, ou primário, não importa o nome, aquele de lata. Esse, ele coloca novo, certo? O filtro, o filtro de combustível, ele é um refil. E o milionário já lavou o alojamento do filtro, turma. Dá uma mostra aqui para a galera aqui. Olha aí. Removeu, lavou o alojamento do filtro de combustível, aquele que toca só o refil. A tampinha aqui. E agora ele vai secar, bem secadinho, para quê? Para que não tenha nenhum vestígio de água. Só de montagem. Vai lá, milionário. Vai lá, vai lá. Então é isso aí, turma. Olha o menino chinês chegando com o alojamento do filtro de ar. Lavadinho, pessoal. Olha aí. Higienizado, lavado, coloca no lugar. Por filtro de ar novo, quando ele for instalado, não tem nenhum vestígio de poeira, terra, nada. Fica aí. Nota 10 aí no local. E claro, eu esqueci de comentar. Um detalhe muito importante que é a capa no paralama, turma. Porque numa troca de óleo pode pingar um lubrificante, uma terra, um combustível, alguma coisa. Pode acontecer. Claro que pode. Então a gente já coloca aqui, faz a parte da proteção do paralama do veículo. E, claro, já tirou a roda do lado de lá, que se virou a folga. Já tirou uma roda traseira para ver a questão de sapata e freio traseiro. Então, turma, é dessa forma que a gente faz a troca de óleo do motor aqui na Águia Auto-Mecânica. Beleza, galera? Vamos lá, então. Olha aqui, ó, menino chinês. Então, turma, mais uma etapa aqui na troca de óleo da Hilux. Lubrificação do cardan, das cruzetas do cardan. E como vocês sabem, nós utilizamos a graxa azul no nosso serviço, turma. E tá aqui o menino chinês fazendo a lubrificação. Essa aí aqui na... Aí, pronto. Olha, olha, tem essa graxa amarrosada que saiu aí, turma. Sabe o que é isso? Água dentro da cruzeta. Então, com essa lubrificação nova... Com essa lubrificação nova, toda aquela umidade que tinha ali dentro saiu. Essa aqui tá melhor, ó. Saiu só a azulzinha lá. Então, tá tranquilo. Saiu mais a azulzinha. Aquela cruzeta ali, como vocês viram, tava contaminada. Tinha água dentro. E aqui tá fazendo... Na dianteira agora, o cardan é dianteiro, turma. Olha a graxa azul. Oh, China, velho. Graxa azul. Esse é o menino chinês. Mantendo o sistema. Mantendo a qualidade. Padrão águia de qualidade, turma. Então, turma, é assim na águia que a gente vai seguindo, fazendo o nosso serviço de troca de óleo, galera. Troca de óleo aqui na águia. É esse aí o padrão. É o nosso pacote de serviço de uma troca de óleo. É dessa maneira que vocês estão vendo aí. Railux é top, né, cara? Olha aqui. Fica show de bola. Frilha ficou grande, né, galera? Agora tá lá no fundo, as duas corolas do motor estão lá no canto. Mais um Railux ali fazendo o serviço. Aqui o HB20 esperando o cano. Lá tá secando o solo, secando o concreto pra fazer a pintura. A pintura Epox. Então, é isso aí, turma. Valeu. Pessoal, e aqui nós temos mais um serviço que compõe o pacote de troca de óleo. Regulagem do freio traseiro. Já foi verificado o estado das faixas, né? A quantidade de material, ferinagem que ela tem, ou a fibra da faixa. Tá em bom estado. Segundo o menino chinês, tá meia-vida. E agora ele tá fazendo a regulagem do freio traseiro, turma. Essa regulagem, ela aumenta a altura do pedal, melhora o freio de mão. E mantém o carro com o freio equilibrado. Tanto a dianteira quanto a traseira. E é muito importante saber a... Não pode regular muito, porque se regular muito, começa a travar a traseira. Beleza, turma? Então, tudo feito dentro do padrão, na qualidade. E aí, turma? Muito bem, pessoal. Estamos aqui agora com o menino chinês fazendo a parte do meio pro fim da troca de óleo. Que é o abastecimento do óleo novo. Como aqui tem muito fluxo, pessoal, de troca de óleo de caminhonete. A gente já compra um tambor de 200 litros. Ou 208 litros, se eu não me engano. É a medida oficial desse tambor aí. A gente usa o óleo motor. Considerado por muitos, até por mil, o melhor lubrificante que existe. Motor é inigualável. Como eu já comentei com vocês, eu coloquei o que eu venci a usar na minha caminhonete. E aumentou a economia em um quilômetro por litro, pessoal. Por incrível que eu falei, são 800 metros, um quilômetro aumentou. E o menino chinês vai fazer o abastecimento agora. A gente faz através dessa ferramenta aqui, que parece um de poço. Você vai colocando aqui até chegar nos 6, 7 litros aqui. Vai lá, menino chinês. Então turma, como vocês estão vendo aí. 7 litros exatamente foram adicionados ou abastecidos no motor da Hilux. 7 litros de óleo motor, galera. Trembão. E aí 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 Muito bem, pessoal. E finalizando o serviço. Trabalho, tá? Pra ver o nível do óleo do motor ali, ó. Pra conferir o nível. Não pode ficar no elevador, não. Que aí você pode ficar um pouco inclinado pra um lado ou pro outro. Então você tem que fazer E aí E aí Para que fique nota 10 O carro tem que estar também nivelado. E ele vê aqui. Vocês viram o menino chinês aqui já olhando o nível da água aqui também. Tá certinho, ó. A água tá no nível. Beleza, turma. Aí, turma. Menino chinês dando aquele talento agora. A tampa traseira tava um pouco Emperrado ali. Já vamos desmontar ela aqui a frente. Fazer aquela luz de lubrificação. Lembra que o vídeo de lubrificação que fiz na Garbosa? Esse vídeo aqui, ó. Então, clica nele. E você vai ver em detalhes esse serviço aí. Beleza, turma. E aí, galera. Gostaram do serviço de troca de óleo da Águia Automecânica? É assim que a gente faz. E o inscrito perguntou se a gente tinha um Um vídeo específico de troca de óleo. Então é esse aí, turma. Beleza, galera. Galera, galera. Agora, para não ficarmos sem Perguntas e Respostas do BDM. Uau! A vida! Bora lá responder? Então vamos. Muito bem, turma. Não podemos perder o costume, né? Nós temos que responder as perguntas do BDM. Então, pessoal. E esse negócio de responder perguntas, turma. Mas é o seguinte. Dá um trabalho tirar esse print, se vocês soubessem. Então, vamos aqui. Umas cinco, seis perguntas. Vamos ver as melhores, mais pertinentes. E vamos responder as. Tranquilo? Ou as mais curtidas. Mas vamos lá, galera. Vamos tentar o formato. E as perguntas serão nos vídeos de sábado, turma. Beleza? Então, vamos lá. Começando muito bem com a pergunta do Thiago Aguiar. Naquele vídeo, galera. Da instalação do kit conforto numa Triton. Ele disse assim, ó. Muito top o vídeo. Mas no caso aí está ao contrário. O que você acha? Como fica melhor? Na posição indicada original? Ou como você instalou? Um abraço. Pois é, Thiago. O kit conforto ainda é uma incócrita na instalação, né? Porque o dono desse veículo, ele pediu para instalar ao contrário. Aí ele vendeu o carro. E o dono que comprou, mandou voltar na posição original. Então, algumas pessoas querem instalar ao contrário. E outras no original. Então, depende do gosto do cliente. Ou seja, monte do seu jeito. Eu coloco do jeito que o cliente mandar. Mas a maioria, eu coloco na posição original. Beleza? O Theo Gusson perguntou assim. Legal, Netão. Então, a dica de como usar 4x4 e reduzida da Hilux. Ainda não tive de usar na minha. Agora, beleza. Netão, você que é toyoteiro, toyoteiro, me dá uma luz. Minha Hilux SRV 3.04x4 2011. Pinza de feio TRW. Disco 309 milímetros. Qual o diante do pistão cilindro? 45.3 milímetros ou 43 milímetros? Estou querendo comprar kit reparo do pistão e vedação da pista de freio. Trocando as pastilhas, observei o guarda-pó ressecado. Abraços. Beleza? Theo Gusson. Cara, de cabeça é difícil. Porque realmente esses pistões vieram de maneira... Não tem uma forma de identificar. Depende do mês que o carro foi fabricado e tudo. Mas é fácil, cara. Vai na Toyota e vê se tem os dois medidas. Compre o original, tá? Não compre o original. E não é muito caro. E compra as duas medidas. E vê se tem as duas medidas lá na sua cidade, na processionária. E se tem as duas medidas, beleza. Você deixa ser reservado as duas medidas. Aí você vai na mecânica. Manda o cara desmontar e medir com o paquímetro. Aqui dá a medida que você vai lá e compra o reparo. Beleza? E se prepare porque talvez algum pistão pode estar enferrujado. E aí demanda troca também. Beleza, Theo? Agora, de cabeça, cara. A gente fala qual que é 2011. Cara, não sei. Mas eu acredito que é o 43 milímetros, tá? Eu acredito que seja. Não tenho certeza. O Librum 1 comentou, turma. A instalação do kit conforto da Triton atende a quem está acostumado com o conforto da Pagero Sport para mudar de linha? Não. Librum, não atende, cara. Pagero tem um conforto que nenhuma caminhonete vai se comparar nem com o kit conforto, nem com nada. Pagero, SW4, Trailblazer. Esses veículos são voltados para a família para conforto. Toda caminhonete que tem fecho de mola de traseira é vindo para a carga para trabalho. Ou seja, conforto, mesmo que tenha um kit conforto, não se compara. Então, não muda de linha. Se você preza o conforto, mantém-se na linha Pagero. Se você quer uma caminhonete e precisa de carroceria, um pouco mais confortável, instala o kit conforto. Falando em kit conforto, pessoal, teve um cliente que mandou eu instalar na minha caminhonete, na Garbosa. E fazer um feedback para vocês. O que vocês acham dessa ideia? Eu comprar um kit conforto, instalar na Garbosa e falar para vocês se funciona ou não. Vamos pensar isso, né? Inclusive, o Jocélio Macedo Garcia comentou. Alguém que andou antes e depois do kit. Fala se ela fez a diferença mesmo ou é só modinha na instalação do kit conforto da Hilux. Aquele vídeo, pessoal. Esse vídeo aqui, ó. Realmente, pessoal. O cliente da Triton falou que gostou do resultado. O daquela Ranja que eu instalei também já não gostou muito. E assim. Essa Hilux preta aí eu vou fazer um pós-venda para o cliente perguntar se ele gostou do serviço. Beleza? O Ricardo Júnior comentou, pessoal. Sabe me dizer se foi feita a troca da bomba? Voltaria a dar problema? Naquele motor da Ranja, pessoal. Que troca a bomba de óleo. Ele quer saber se troca a bomba e dá problema. Bem, Ricardo. Não conheço nenhum caso que foi trocada a bomba e ela voltou a quebrar. Então pode ser até a contra-medida da Ford. Ela já manda uma bomba mais resistente. Não sei se informar sobre isso. Ainda não aconteceu. E por fim, pessoal, para encerrarmos o BDM de hoje. José Cardoso perguntou. Boa noite, amigo. Tem um Railux 2004 3.0 4x4. Comprei por fazer dois meses. E agora passou um barulho quando coloca na quinta. O que pode ser? Grato. José Cardoso, cara. É difícil falar para você um barulho, cara. Tem que ouvir, cara. Infelizmente tem que ouvir. Se for um rom, pode ser rolamento. Se for uma folga, pode ser a trava da quinta querendo quebrar. Se for um toque, 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 pode ser dentro da engrenagem que quebrou. Se for um chio quando engata as marchas, pode ser uma folga no próprio eixo ou no rolamento ou a engrenagem que está folgando a trava, está saindo fora do alinhamento, do assentamento que ela já tinha anterior e começou a roncar. Então eu te aconselho o que? Tirar o câmbio fora e ver a trava da quinta se não está com folga. Atualmente essa travinha sob medida, um pouco mais grossa, você coloca ela e resolve o problema. Baratinha a trava, não passa 50 reais. Mas tem que pedir. Pessoal, e assim nós encerramos o BDM de sabadão com as perguntas do BDM. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Essa virada de ano foi muito boa. Nunca, pessoal, eu recebi tanta mensagem de fim de ano como esse ano. Vários inscritos me mandaram feliz ano novo, vídeo. O Alessandro, vocês viram aí, mandou o vídeo lá da família dele, enfim. Muito bom, galera. Valeu para todos os inscritos do BDM. Feliz ano novo e prepare-se. Esse vídeo será o melhor ano de nossas vidas. E agora, turma, se vocês foram lá na aba Comunidade, tem lá como comentário em destaque. Que é o Jefferson Gonçalves, pessoal. É até difícil para mim ler esse comentário, porque ele falou, me elogiou e a gente fica meio assim, né? A gente é meio humildão. Mas eu vou ler o comentário. Ele falou assim, olá, pessoal, tudo bem? Eu moro no Paraguai e estava com um problema na minha camioneta. Foi aí, então, que apareceu essa pessoa abençoada por Deus. E eu gostaria de dizer obrigado. Cara, por tão obrigado, às vezes não é suficiente para agradecer a tão amável e gentil que foi comigo. Talvez não existam palavras suficientes significativas que me permitam agradecer a você com justiça. Com o devido merecimento, agradecer a você, senhor Neto, pela ajuda. Sucesso, meu irmão, conte comigo. Cara, por tão obrigado pelas palavras, realmente, elas nos tocam. E mostram que a gente está no caminho certo com esse canal, ajudando as pessoas, que é o mais importante, turma. E, claro, divulgando a nossa empresa, o nosso serviço. Um canal no YouTube como o nosso é um ganha-ganha. Você ganha com treinamento, com informação, com dicas, com conteúdo mecânico de qualidade. E a gente ajuda as pessoas e ainda recebe elogios. Elogios, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de elogios. Beleza, turma? Então, assim, todo comentário em destaque, pessoal, que eu vi que é um comentário bom, inteligente, bem feito. Enfim, comentário que receba destaque, vai para a comunidade. Beleza, galera? Então, para encerrar, vai o recado que não pode faltar nunca, que é das geniais. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e trocar o sininho. Eu gosto muito desse vídeo, turma. É muito legal esse vídeo das meninas aí. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom final de semana para você e para sua família. Aquele abraço. Deixa um espaço maior. Guarda aqui, certinho. Vídeo! Pode ser. Pode ser aqui na frente. É, pode ser aqui na frente do... Tipo, do lado do notebook. Porque é a ideia que eu estou lendo mesmo. Pronto? Ficou bom? Obrigando. Soledadis! Quem foi? Tomou um susto? Se eu derrubo o celular no chão. Não posso olhar o negócio aqui? Depois você... Três, dois, um... Gravando! Vídeo! Vídeo! Peraí, Vídeo. Vídeo para esse deck! A Nilde está gravando e derrubou um susto. Vídeo para esse deck! Vamos lá! Força! Para esse deck no mais 17,2. T принес Rússio para esse treinamento. Vídeo para esse deck! Obrigado.